E aí, molecada! Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada! E pra mais uma localização aqui do Shur, o agente dos 9 aqui, o cara de minhoca, pra quem conhecia ele aqui desde o Destiny 1, beleza? Estamos aqui pra plataforma, no mapa Titã, é o Titã que a gente vai aqui. Então vamos acelerar aqui essa parte aqui, pra gente não ficar aqui falando meia hora com vocês, até essa nave da Budagueira aqui, chegar até o Shur, pra gente analisar os itens dele aqui, beleza? Pra vocês. E é o seguinte, velho, falar aqui de novo com vocês, que eu não concordo do Shur trazer aqui pra gente. Os itens assim tão facilmente, tão de grátis, tão de boinhas assim, e a gente conseguir os itens assim, só comprando com... com fragmentos lendários aqui, ó, com fragmentos lendários aqui. Então é muito fácil, assim, é muito boa, e já chegamos aqui no mapa Titã. Chegamos aqui no mapa Titã, e cadê esse filho da mãe? Tá pra lá. Vamos lá pra lá, ver onde que esse filho da mãe tá. Pra gente ver aqui os itens que ele trouxe. Deixa eu baixar aqui meu monitor, pra não ficar dando eco aí pra vocês. Eco, eco, eco. E vamos aqui. Eu já falei no outro vídeo do Shur, eu gostaria que ele não estivesse aparecendo, que ele estivesse escondidinho, estivesse nesse mesmo lugar, mas que a gente não soubesse lá certinho. A gente tinha que procurar aqui o Shur, ia ser mais legal. E aí, meu amigo, cara de minhoca, beleza? Tudo tranquilo com o senhor? De boas. Então de aqui, a bobina de Wardcliffe. Como vocês estão vendo aqui, esse lança-foguetes maravilhoso, que vale mais que um real. Olha como vocês estão vendo aqui, essa bobina aqui, essa bobina. É uma arma que tá especulada desde o Destiny 1. E você vê que a arma aqui é bem daorinha, né? Tipo, tem umas bazuca doidas aqui, o bagulho é louco, tio. Cientista maluco. O Thay tá me chamando pra pára e já vou, Thay. Cientista maluco. Essa arma dispara uma saraivada de foguetes. Bem louco. Lançamento volátil. Essa arma é otimizada para uma carga útil, especialmente explosiva. Aumenta bastante o raio de explosão. Diminui levemente a velocidade de manuseio. Diminui levemente a velocidade de projétil. Carregador estendido. Essa arma tem um carregador muito maior, para recargar muito mais lentamente. Aumenta bastante o tamanho do carregador. Diminui bastante a velocidade da recarga. Autocarregador mecanizado. Essa arma carrega automaticamente. Na coleta de munição. Coronha composta. Essa arma possui uma coronha versátil. De função dupla. Aumenta levemente a estabilidade. Aumenta levemente a velocidade de manuseio. Sensacional. Não temos o ornamento dela. Ela já vem com 5 de ataque. Na realidade, ela já tem 265 de ataque. Se a gente tirar aqui o mod. Beleza? Eu tenho que trazer aqui um vídeo para vocês sobre esses mods. Mas está difícil, né? Tio Ice. 29 ali. Fragmentos lendários. Vamos pegar. Porque nós não temos... Nós não temos essa bazuca ainda. Rastreador de inimigos. Esse capacetinho aqui é de caçador. Então não vai aparecer aqui para vocês. Como a gente não pode visualizar. Porque é de outro personagem. Isso aqui com o arcano. E eu não tenho caçador. Quer dizer, o caçador está com 150 de força ainda. Está bem fraquinho. Nem o titão e nem criei ainda. Para você ver como está difícil a vida do Tio Ice aqui. Localizador implacável. Como seria o localizador implacável? Marca os inimigos na mira. Causa mais dano a inimigos marcados com vida baixa. Sensacional. Eu não testei. Eu nem sei como que ele é bonito. Se ele não é bonito. E como que é esse capacete aqui para vocês. Porque eu não tenho caçador aqui para mostrar. Beleza. Então vamos aqui mostrar o próximo. Cerca da Retaliação. DC barra O. Ou zero. Barra zero ali. Eu acho que é barra zero. Condutores de fúria. Inimigos mortos com corpo a corpo. Acumula energia explosiva. Na cerca da retaliação. DCA barra zero. Ser acertado por um ataque corpo a corpo. Libera esta energia. Em uma explosão devastadora. Ia ser sensacional isso daqui. Porque é um item muito bonito. Que embora esse item aqui. Ele era do ano 1 de Destiny. Na realidade no Destiny 1. E só foi formulado aqui. E voltou de novo aqui no Destiny 2. E é sensacional. Porque você pode escolher ele na história do jogo. Logo de início ali. Quando a gente chega no mapa titã. Quando a gente pode escolher as armaduras. Ele vem gratuitamente. Logicamente com menos força que está aqui. Mas vem de graça. Outra aqui. Abraçadeiras do Sol. Olha que bonito. Olha que maravilha. Esse item de arcano para vocês. Espirais de hélio. Espirais de hélio. Aumenta a duração das granadas solares. Seria de todas. Aparentemente ele pelo menos na descrição. E concede energia de granada. Ao acertar golpes. Com corpo a corpo solar. Basicamente essa luva. É a chamada para sóis. Do Destiny 1. Então foi um item que a Band. Retrouce aqui para a gente. Retrouce. A palavra tem retrouce. Existe? Não sei. Mas trouxe aqui para a gente de novo. Mobilidade aumentada. E maior resistência aqui. É a única coisa que tem. A gente tem como colocar os tonalizadores aqui. Bonitamente. Na luvinha. Que não muda basicamente bolufas de nada. Quase. Ele está queimando o meio ali. E agora está branco. Mas beleza. Essa luva foi trazida de volta. Apenas isso. E olha que legal. Que eu estou com um capacete exótico. Analisando uma luva exótica. Como se fosse ficar com dois itens exóticos. Que maravilhoso seria. Mas não podemos. Como essa luva está 270. Mas os outros personagens não estão criados ainda. E no Destiny 2 aqui. Você não consegue infundir equipamentos de classes diferentes. Por exemplo. Eu não posso pegar esse capacete de caçador. E infundir num capacete de arcano. Isso não pode mais ser feito. Então eu sou obrigado a comprar esse capacete. Porque eu estou upando minha caçadora. E eu não tenho esse capacete. E na verdade eu não sei se eu já tinha comprado. Mas beleza. Está sobrando bastante fragmento lendário. Vamos pegar essa luva de titã aqui também. Que eu não tenho. E a parações aqui eu também não tenho. Então vamos pegar tudo essa semana no Shure. Porque foi sensacional. Os itens aqui. Vai ser bem usados aqui. Então a gente não consegue infundir os itens aqui. De arcano com caçador. Caçador com arcano. Enfim. Não tem a possibilidade de ir. Beleza? E é isso daí, molecada. Esse aqui foi o Shure. Foi o review das coisas deles aqui. Como vocês estão vendo os itens aqui. Eles são até usuais. Vamos dizer assim. Tem outros itens que podem ser até melhor que eles. Mas são usuais. Vamos colocar aqui o rastreador de inimigo. Como vocês estão vendo aqui. Marca os inimigos quando você causa dano. Você imagina isso daqui no Crisol. Tipo. De repente se não tem. Outro equipamento. Você pode colocar. Lembrando que a análise de cada item que o Two Eyes faz aqui para vocês. Desde o Destiny 1. Não é comparando o item com o outro. E sim o que cada item ele faz. E se ele efetivamente é bom no que ele se propõe a fazer. Vamos dizer assim. Então vou falar uma olhada para vocês. Comprem sim. Os itens aqui. Caso vocês não tenham. É claro. Ou caso o poder de vocês estejam mais baixo que isso daqui. Por exemplo. Acerca da retaliação que vocês vão ter aí. Se vocês pegaram ela de graça. Ela vai estar com menos poder. Menos de defesa ali. Como vocês estão vendo. Então compensa comprar para vocês não gastarem esses fragmentos lendários. Pelo menos por enquanto. Embora isso vá acumular. Como vocês estão vendo ali. Já está acumulado. 372 de 23. Então. Começou a acumular aqui a parada. Mano. Vai sobrar bastante item para a gente. Beleza? Eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Sem falar sobre as facções. Esse é vídeo. Conteúdo para outro vídeo aqui. Para vocês falando sobre as facções. Elas vão voltar com novas missões aí. Dando uma prévia aqui para vocês. Beleza? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Foi o Shure. Desculpe a demora. Mas o Shure hoje está bem corrido. O Shure veio logo de manhã cedo. Para quem segue nossas redes sociais aqui. Por exemplo. O Instagram do canal. Que sempre está aí na descrição para vocês. E no início do vídeo. A gente publicou lá para vocês. Logo cedo. Os equipamentos que o Shure ia trazer. Então vocês ficarem mais ligados nos equipamentos do Shure. Ou outras novidades do canal. Ou do próprio Destiny. Siga lá nas redes sociais. Como a página do Facebook do canal. O Instagram. E o Twitter. Beleza? A gente sempre está lá postando alguma coisa para vocês. Ficarem mais atualizados com as novidades de Destiny. E do próprio canal. Beleza? Vou agradecer também o pessoal aqui. O pessoal é bom. O pessoal. O pessoal que está aqui no clã do canal. Para quem tiver interesse aí também de entrar para o clã do canal. Está aí na descrição também. E o Zap do canal também está aí. Não é obrigado a entrar no clã. Para entrar no grupo do Zap. Para a gente trocar uma ideia aqui. E falar sobre novidades. E marcar as coisas aqui. Caso você tiver interesse. Beleza? Eu ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu. Falouz. Fui.